Tchá, 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 para de tocar isso nessa regra, guria! Ayrton Machado, ensina esse moleque a tocar naquele regra dos garotos de ouro! Deixa comigo, tchê! Ó, doce! Gostei, tchê! Feriadão Automotivo, dia 7 de setembro, no Parque Ambiental Ernesto Zortea. Campos Novos, Santa Catarina. É o barulho do meu rei, no longo desses moleques. Leleque, leque, 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 leque! É o barulho do meu rei, no longo desses moleques. Girando, girando a égua pro lado, girando, girando a égua pro outro. No tranco bem canteiro, vou cantando pro meu povo. Girando, girando a égua pro lado, girando, girando a égua pro outro. No tranco bem canteiro, vou cantando pro meu povo. Essa é a nova marca, pra quem quer incomodar Com meu reino transado, tu vai se endireitar É uma tradição aqui do sul do país Pra quem não respeita as prendas, olha o que o meu reino diz Ah, leleque, leque, 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 leque É o barulho do meu reino, do louco desse moleque Leleque, leque, 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 leque É o barulho do meu reino, do louco desse moleque DJ Fernando Mix SC Aqui no CTG, o negócio é diferente Então para de frescura e vê se aprende com a gente O barulho é bem alto, chega até arrancar o duro Se os moleques se frescar, eu sinto o reino de novo Ah, leleque, leque, 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 leque É o barulho do meu reino, do louco desse moleque Leleque, leque, 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 leque É o barulho do meu reino, do louco desse moleque Girando, girando a égua pro lado Girando, girando a égua pro outro No tranco bem campeiro vou cantando pro meu povo Vou girando, girando a égua pro outro Girando, girando a égua pro outro No tranco bem campeiro vou cantando pro meu povo Olha, cheque, leque, 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 leque Equipe Tropa Louca É isso aí, guri, aprendeu agora as tradição com o teu pai, rapaz? Foi bom bonito